Olá, pessoal! Essa é a segunda vídeo-aula do curso de História Profunda da Humanidade. Esse aqui é o primeiro vídeo de três em que essa segunda aula vai estar dividida. Essa matéria, História Profunda da Humanidade, é uma matéria obrigatória do segundo período do curso de Licenciatura em História do IFMACAE. Eu me chamo José Knust, sou professor dessa matéria, e gravo esse vídeo em junho de 2021, porque a gente ainda está dando nossas aulas no modelo de atividades pedagógicas não presenciais por conta da pandemia de Covid-19. Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, por hora que vocês estarem vendo esse vídeo. Bom, a gente vai começar a jornada pela História Profunda da Humanidade, o tema dessa matéria, pelo processo evolucionário que resultou na nossa espécie, no homo sapiens. Então, esse aqui é o primeiro vídeo, como eu falei, que a aula vai estar dividida. E nesse primeiro vídeo eu vou fazer um preâmbulo, eu não vou entrar ainda na evolução dos homininhos. Eu vou fazer uma coisa um pouco mais introdutória, um preâmbulo, tratando do tema da evolução, da ideia de evolução das espécies em si. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai ter noções básicas de evolução. Eu não sou um professor de biologia, meus conhecimentos sobre o tema são, no máximo, os de uma pessoa interessada no assunto, um leigo que leu sobre o assunto. Mas eu acho que é importante nós, professores de História, eu falo eu enquanto professor de História, dou aula de uma liciatura em História para vocês, que dou aula na Educação Básica do Ensino Médio, lá no IFMACAE, e para vocês que são professores de História e Informação assistindo a essa videoaula, que a gente tenha alguns conhecimentos bem básicos mesmo sobre o conceito de evolução das espécies, como ele é trabalhado pelos biólogos, para que a gente tenha a capacidade de desfazer alguns mal entendidos, algumas confusões que são muito usuais e que os nossos alunos, e às vezes até a gente mesmo, acaba cometendo, acaba caindo quando a gente trata desse assunto da evolução da espécie humana, do processo evolucionário que resultou no homo sapiens. Então é um pouco disso que eu vou falar nesse primeiro vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer uma história ampla do que a gente sabe sobre esse nosso processo de evolução, entendendo primeiro qual é, afinal de contas, a nossa relação com os macacos, coisa que a gente fala tanto, de que o homem veio do macaco, vamos ver exatamente do que se trata e o que a gente sabe sobre esse assunto, sobre a relação entre seres humanos e macacos, a relação evolucionária entre humanos e macacos. Em seguida eu vou falar mais especificamente sobre a radiação evolutiva, o processo evolutivo, que resultou na espécie humana dentro desse grupo, os homininhos, do qual a gente faz parte. A gente vai ver exatamente o que significam essas coisas, e vai ouvir falar aqui de algumas espécies que certamente vocês já ouviram falar por aí, Australopithecus, Homerectus, Neandertais, é nesse momento que a gente vai começar a falar dessas espécies. Por fim, o terceiro vídeo dessa videoaula, que vai ter o último tópico, eu vou falar dessas diferentes espécies humanas especificamente, mais as espécies do gênero Homo. Então, do Homorectus, do Homo Neandertalensis, do Homo Sapiens, enfim. A gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes a história evolutiva dessas espécies no terceiro vídeo dessa videoaula, no último tópico dessa aula. E por fim, eu falo das atividades que a gente vai fazer ao longo dessa semana. Bom, vamos lá. Vamos começar nossa aula sobre noções básicas de evolução, sobre a teoria darwinista da evolução. Na nossa primeira videoaula, eu mencionei que entre o século XVIII e o século XIX houve um debate entre o que foi conhecido como fixismo e transformismo das espécies de seres vivos, aqueles que acreditavam. baseados muito na concepção cristã de criação, que as espécies eram fixas, eram hoje da maneira que elas sempre foram, então as espécies surgiram como elas são e existem assim até hoje. Isso é o fixismo contra um outro grupo que apontava que essas espécies que existem hoje são resultado de uma história de transformações que no passado essas espécies eram diferentes, eram outras espécies, etc e tal. Bom, comparando a anatomia, fazendo estudo de fósseis que começaram a ser descobertos e tudo mais, o desenvolvimento científico da biologia acabou dando razão para esse segundo grupo, os que acreditavam no transformismo das espécies. e isso teve um enorme impacto científico, cultural mesmo, filosófico na sociedade moderna, sobretudo a partir de um, uma pessoa especificamente, que foi o Charles Darwin, vocês certamente ouviram falar, que foi o cara que desenvolveu a tese, ele não inventou a noção do transformismo, foi ele que descobriu isso, mas ele que desenvolveu a tese que explicava como esse processo acontecia, por que essas coisas aconteciam, por que as espécies se transformavam. Ele desenvolveu a tese que previa, que dizia que eventuais transformações ocorridas que tivessem por resultado uma melhor adaptação daqueles indivíduos no ambiente em que eles viviam, tendiam a ser perpetuadas nas próximas gerações. É isso que ele chamou de seleção natural, basicamente é isso. É um processo em que a natureza seleciona transformações que geram boas adaptações ao ambiente, por isso seleção natural. O argumento é bem simples, na verdade, muito elegante, pensando em termos de ciência. Imagina que um indivíduo de uma determinada espécie qualquer sofre uma transformação que o ajude, nas condições ambientais em que ele vive, a ser menos caçado pelos predadores da sua espécie. Pode ser uma transformação qualquer, pode ser uma característica que permita uma melhor camuflagem naquele ambiente, ou de alguma maneira que ele consiga fugir melhor dos predadores que existem naquele ambiente, ou qualquer outra coisa. Esse indivíduo tendencialmente vai conseguir se reproduzir com mais facilidade, vai ser menos predado, vai ter mais chances de sobreviver, e com isso ele vai atingir a idade reprodutiva e ter oportunidades de reprodução maiores. Enquanto os outros indivíduos da mesma espécie, que não passaram por essa transformação, vão estar sendo tendencialmente mais capturados pelos predadores. assim, aquele indivíduo com a transformação adaptativa vai tender a ter mais filhos, que vão, por sua vez, herdar essa transformação, essa característica transformada. E esses filhos, na geração seguinte, vão passar pelo mesmo processo. Com o tempo, ao passar das gerações, essa transformação, que antes era uma característica de um indivíduo, de alguns poucos indivíduos, vai se espalhando, porque aquela linhagem tem mais chances de conseguir prosperar. e aí vão tendo cada vez mais indivíduos daquele grupo descendentes daquele indivíduo que teve a transformação. Com isso, aquela transformação, ao longo das várias gerações, se espalha, se torna mais comum dentro daquela população, daquela espécie, daquele grupo. Reparem que aqui a gente já pode resolver duas, entendendo basicamente esse argumento, razoavelmente simples do que é, em poucas palavras, o processo de seleção natural, a gente resolve duas incompreensões muito comuns quando se fala em teoria da evolução das espécies. E elas estão ligadas a essa imagem aqui, que é muito comum, mostrando o que seria a evolução humana a partir dos macacos. Quando a gente fala em evolução das espécies, essa imagem vem à nossa cabeça com muita frequência, ela é muito utilizada o tempo todo, ela tem camisa com essa imagem, ela aparece na mídia o tempo todo. Se você jogar no Google Evolução Humana, vai aparecer uma série de versões dessa imagem, ela predomina muito no nosso imaginário quando fala em teoria da evolução das espécies. E ela tem alguns problemas. O primeiro, mais importante, é que essa imagem dá uma sensação de metamorfose. Isso é, um indivíduo que começa como um macaquinho e que vai aos poucos ganhando características humanas e perdendo características de macaco até se tornar um ser humano. Parece que é um indivíduo que parece, que passa por toda essa transformação evolutiva e vai se metamorfoseando numa nova espécie. Essa é uma sensação, uma confusão muito comum, no senso comum, ideia que as pessoas fazem sobre a evolução das espécies. Mais uma vez, em sala de aula, alunos já me perguntaram por que esse Darwin está certo. Às vezes falando, então, de provocação, porque não acreditava naquilo. Ou, às vezes, uma dúvida sincera. Por que a gente não via, hoje, macacos se transformando em seres humanos? Ou, uma versão da mesma pergunta, por que ainda existem macacos hoje? Se a gente veio dos macacos, se os macacos se transformaram nos seres humanos? Se isso aqui aconteceu, por que isso ainda não acontece? Por que macacos hoje não passam por essa transformação? Por que ainda existem macacos se essa transformação aconteceu? Bom, preciso ter muita clareza de por que essa pergunta está equivocada. Ela está equivocada porque isso nunca aconteceu. Nenhum macaco se metamorfoseou em ser humano. Nem hoje, nem no passado. Evolução não é metamorfose. A gente tem que ter muita clareza para entender qualquer assunto relacionado à evolução, inclusive a evolução da espécie humana, que é o que a gente vai estudar nessa videoaula. Os indivíduos, eles não ganham, eles não se metamorfoseiam, eles não passam por uma transformação durante a vida deles. Eles nascem com uma transformação. E essa transformação, normalmente, é muito pequena. Normalmente, ela não distingue claramente aquele indivíduo do restante da população daquele grupo. Uma transformação pequena, que pode ser, aos poucos, selecionada naturalmente, por aquele processo que eu falei antes, de geração em geração, e ela vai se difundindo, até que se torna dominante num grupo. Então, a transformação das espécies é um processo cumulativo de muitas dessas pequenas transformações que vão acontecendo e se somando ao longo de gerações. Então, a evolução não é uma metamorfose, a evolução é um acúmulo de transformações de nascença que se acumulam ao longo das gerações. e se acumulam ao longo das gerações única e exclusivamente apenas se e somente se elas são selecionadas naturalmente. E como elas são selecionadas naturalmente? Além disso, também é importante ter uma dimensão de que não acontece um tipo de transformação em uma espécie de cada vez, e não existe só um grupo de cada espécie. Cada espécie tem diversos grupos vivendo em lugares diferentes que podem passar por transformações diferentes. Assim, grupos diferentes de uma mesma espécie podem ser afetados por transformações diferentes que serão selecionadas de maneiras diferentes a depender das características específicas do ambiente em que cada grupo vive, e se eles vivem em ambientes diferentes, com vegetação diferente, com clima diferente, com relevo diferente, o processo de seleção natural vai ser diferente. E isso, ao longo do tempo, vai se acumular de maneira diferente em cada um desses grupos. Como consequência disso, a evolução também não é linear, que é outra ideia errada que essa imagem dá para a gente, como se fosse uma linha de desenvolvimento. Na verdade, essas espécies dão origem a várias espécies diferentes normalmente. Claro que pode acontecer de uma espécie dar origem diretamente a uma única espécie, mas é muito comum que uma mesma espécie ou grupos diferentes de uma mesma espécie dêem origem a espécies diferentes, e que essas espécies diferentes inclusive convivam entre si. Isso acontece entre as espécies desse processo evolutivo que gerou o homo sapiens. A gente vai ver isso depois. Então, a evolução das espécies parece mais uma árvore. A gente depois vai ver várias imagens que vão mostrar os caminhos da evolução, não como uma linha, como essa imagem que uma coisa leva a outra, mas como uma árvore em que um ramo se divide em vários galhos. Um tronco tem vários galhos, um galho tem vários ramos se dividindo, e a gente vai ver exatamente o que são essas coisas para o caso dos seres humanos. Mas se você for estudar a evolução das espécies de outros grupos dos seres humanos, você vai ver outras ramificações acontecendo. assim que acontece, alguns desses ramos prosperam, outros são extintos. É o que aconteceu ao longo da história da evolução humana. Essas outras espécies que estão representadas nessa imagem foram extintas à nossa espécie. Existe até hoje. Bom, tudo isso que eu expliquei até agora se baseia num mecanismo básico escrito por Darwin, que ele chamou de seleção natural. No século 19, os biólogos, Darwin e seus seguidores, não conheciam em detalhes o processo de como essas transformações aconteciam e como elas eram herdadas pelos filhos. A gente voltava e estava só supondo que isso acontecesse. Bom, essas transformações acontecem, eu não sei exatamente como e porquê, e elas são herdadas pelos filhos, eu não sei exatamente como e porquê, mas isso acontece. Ao longo do século 20, com o desenvolvimento da genética, e sobretudo a partir da descoberta do DNA, se pode compreender melhor como essas transformações aconteciam através de mutações genéticas e como elas eram herdadas pelos filhos através do processo de meios, etc. que geram os abriões, que vão gerar a próde descendente daquele indivíduo. Então assim, a soma das ideias do Darwin, a teoria básica da seleção natural, com o que se descobriu ao longo do século 20, sobre genética, sobre DNA, permitiu uma nova teoria, ou um desenvolvimento da teoria do Darwin, que é chamada de teoria sintética da evolução, ou mais comumente de neodarwinismo. É uma atualização das ideias do Darwin diante das descobertas da genética. E é essa a melhor explicação que a gente tem hoje para o processo de transformação biológica das espécies, é o neodarwinismo. Mesmo assim, é muito comum a gente ouvir, por aí, enfim, em vários contextos diferentes, que a teoria da evolução é apenas uma teoria. se destaca isso. Teoria, é uma teoria, apenas uma teoria. Bom, realmente, o próprio nome já diz, teoria da Darwinista da evolução, teoria da evolução das espécies, teoria neodarwinista, são teorias. O próprio nome já entrega isso. Não há segredo sobre o fato de que a teoria da evolução é apenas uma teoria. Ok. O que está errado nessa frase, é só uma teoria, é a ideia de que teoria é pouca coisa, de que ser uma teoria é demérito. Na verdade, há nessa frase uma confusão, que é muito comum no senso comum, entre dois termos que significam coisas diferentes e, às vezes, são tratados como a mesma coisa, que é teoria e hipótese. Opa, agora que apareceu a árvore que eu queria ter mostrado. Não deu. Reparem que coisa da árvore que eu estava falando apareceu na hora errada. Depois a gente vai voltar a ver árvores como essa. Bom, teorias e hipóteses. Termos que são normalmente confundidos, mas que precisam ser entendidos como coisas diferentes. Hipóteses são respostas provisórias. Você é um pesquisador, você quer entender alguma coisa, você estabelece uma hipótese. Você ainda não testou essa hipótese. Você apenas levantou uma possível resposta, uma possibilidade de resposta, diante do que a gente já sabe sobre um assunto que ainda vai ser pesquisado. Você vai testar para ver se é isso mesmo. Então, você quer descobrir uma resposta para uma pergunta, você tenta identificar a partir do que a gente já sabe sobre coisas parecidas, possíveis respostas. Hipótese. Isso é uma hipótese. O que você faz a partir daí? Você cria métodos, caminhos, meios para testar essa hipótese, para descobrir se essa hipótese está certa ou se está errada. Você precisa testar a hipótese que você estabeleceu. Você não apenas chuta uma coisa e fala assim, ah, então deve ser isso. Não, você precisa criar caminhos para tentar averiguar se aquilo é aquilo mesmo, se a sua hipótese é uma boa resposta ou uma resposta ruim que deve ser descartada. Quando essa hipótese, quando os resultados dos estudos geram um conjunto de respostas que embasa aquela hipótese, ela deixa de ser uma hipótese. Ela vira uma teoria, uma resposta de como aquela coisa funciona, baseado em resultados de pesquisas que foram feitas sobre aquele assunto. Por isso, a teoria da evolução não é uma hipótese, porque ela é fundamentada numa série de pesquisas de tipos variados, no início da teoria darwinista, a partir de métodos de comparação de anatomia de diferentes espécies, de identificação da distribuição geográfica de espécies comparáveis e comparar a anatomia dessas espécies, basicamente o que o Darwin fez na famosa viagem do Meagle. E mais recentemente, a partir de estudos genéticos, etc., a coisa ficou bem mais sustentada. E por isso, ela é uma teoria, uma formulação científica sustentada por pesquisas. Então, ela não é só uma teoria, ela é uma teoria. Isso é muita coisa. Isso não significa, e é aqui que as coisas tendem a confundir as pessoas mais leigas. Isso não significa que a teoria neo-darwinista é uma certeza absoluta. Na verdade, essas toneladas de pesquisas que eu mencionei, elas geram muitas respostas, se aprende muito ao longo dessas pesquisas, se aprendeu muito ao longo dessas pesquisas, mas também se percebem problemas, também se geram dúvidas, questões, perguntas que ainda não têm respostas sobre como esses processos evolucionários ocorrem. Por exemplo, a teoria darwinista previa que a evolução tivesse uma tendência a ser gradual, tivesse um ritmo gradual, sempre aos pouquinhos, sempre aos pouquinhos, como eu expliquei lá no início desse vídeo. Porém, algumas pesquisas tendem a mostrar que a evolução, o processo da evolução da espécie, costuma dar uns certos saltos, você tem uns momentos muito acelerados de grandes transformações e certos momentos mais estáveis, com menos transformações. Isso não é muito bem explicado pela teoria neo-darwinista. Tem alguma coisa acontecendo aí que passa ao largo dos mecanismos previstos pela teoria neo-darwinista. A forma como o neo-darwinismo descreve também a transformação molecular que gera as mutações genéticas também tem sido, nos últimos anos, questionado por alguns avanços na área do estudo da genética e da evolução das espécies baseadas em estudos genéticos. O que acontece é que, na verdade, milhares, talvez milhões de biólogos e geneticistas ao redor do mundo todo, no Brasil, na Europa, nos EUA, na Ásia, na África, dedicam suas vidas a tentar achar as melhores respostas possíveis para essas e muitas outras dúvidas que circundam o que hoje a gente sabe sobre a evolução das espécies. Eu não sou biólogo, não vou me arriscar aqui a explicar esses debates em detalhes, até porque eu não tenho conhecimento de causa para entender bem e explicar isso com riqueza de detalhes. Mas é preciso entender, se não o debate em seus mínimos detalhes, entender o espírito do que é um debate científico e o que isso significa para o que a gente pode ou não saber sobre um assunto que a gente está estudando. A ciência não deve ser encarada como uma forma de gerar certezas absolutas. Ela é uma forma, a ciência é, basicamente, uma forma de gerar boas perguntas e bons métodos para responder essas boas perguntas. Mas as boas perguntas, construídas, respondidas por bons métodos, não geram respostas definitivas. Esse é o ponto fundamental. Porque outros bons métodos, talvez até melhores, podem ser criados para responder essas mesmas perguntas, depois de anos que se passaram da primeira resposta. Ou, novas boas perguntas podem ser criadas a partir dessas respostas que foram dadas. E isso exige novos, bons métodos. Ou seja, a resposta que um método gera, ela por si só pode ser questionada por novos métodos ou por novas perguntas. Essa é a dinâmica da ciência. Por isso mesmo, uma boa resposta científica tem que ser sempre uma resposta provisória, esperando o desenvolvimento de novos métodos e novas perguntas. Esse, então, deve ser o espírito da pesquisa e do debate científico. Às vezes, algumas pessoas confusas, mal informadas ou mesmo mal intencionadas, tentam usar essa característica da dinâmica da ciência como prova do fracasso da ciência. Ah, ela não é capaz de dar respostas definitivas. Mas esse, na verdade, é a força da ciência. O que faz ela estar sempre se desenvolvendo, está sempre buscando novos caminhos e novas respostas e novas descobertas. No caso do evolucionismo, isso fica bem claro. É comum, por exemplo, que a ideia de que o evolucionismo é apenas uma teoria, que eu comecei agora há pouco, seja usado para demandar que outras visões sejam também ensinadas na escola. Algumas pessoas chegam a usar esses debates sobre questões moleculares, da mutação genética ou sobre as dinâmicas e ritmos do processo de evolução das espécies. Esses debates que existem dentro da biologia, de verdade, algumas pessoas usam isso como justificativa, dizendo que nem mesmo os cientistas têm certeza sobre a teoria da evolução e usam a ideia de que se existe dentro da ciência debates sobre como que essa coisa acontece, dúvidas sobre como essa coisa acontece, por que então não ensinar outras visões? Esse é um tipo de argumento muito comum nos debates sobre o ensino de evolução e tudo mais. Sendo que é importante também ter a dimensão que normalmente essas outras visões é uma visão específica, a visão baseada na ideia de criação do cristianismo. E a gente precisa então pensar sobre isso, entender qual é o problema dessa formulação. Porque ela parece razoável, as pessoas nem tem certeza como é que isso acontece, por que então não ensina outras visões? Vamos ensinar todas as visões, vamos ensinar várias perspectivas, por que não? Parece ruim, né? Quer dizer, não parece ruim, parece uma boa posição. E assim, eu não questiono necessariamente a ideia de que outras visões possam ser trabalhadas em sala de aula, muito pelo contrário. Eu acho que pode ser bem interessante estudar com os nossos alunos na educação básica como diferentes povos e culturas construíram cosmogonias bem diferentes para explicar as origens da humanidade, dentro das quais você precisa ter clareza também. A cosmogonia cristã está dentro, faz parte, mas não é a única, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. A questão é que essas outras visões, seja cristã, sejam outras visões, precisam ser postas em contexto corretamente na relação com o evolucionismo. Essas outras visões não são diferentes teorias concorrendo com o evolucionismo. E normalmente o criacionismo cristão é apresentado assim. Ah, existe o evolucionismo e existe o criacionismo. Isso é uma formulação ruim, porque o criacionismo cristão ou outras cosmogonias de outras religiões ou não necessariamente religiosas, mas outros discursos sobre o surgimento da humanidade, sobre o surgimento do mundo, do universo, elas não são teorias, porque elas não são teorias científicas. Elas não são discursos científicos construídos enquanto ciência. Elas são discursos de outro tipo. São discursos religiosos, filosóficos, mitológicos, literários, entre outros tipos de discursos que podem conformar uma cosmogonia. Essas cosmogonias, esses discursos religiosos, mitológicos, filosóficos, literários, podem ser muito interessantes de serem analisados sobre uma variedade de olhares diferentes. A gente pode olhar isso do ponto de vista antropológico, a gente pode olhar isso do ponto de vista histórico, a gente pode olhar isso do ponto de vista sociológico, a gente pode olhar isso do ponto de vista literário, da teoria da literatura, das discussões sobre literatura, e a gente pode até mesmo discutir tudo isso a partir do ponto de vista filosófico e mesmo teológico, se a gente estiver interessado em fazer isso. e dessa maneira, enquanto antropologia, enquanto história, enquanto sociologia, enquanto literatura, esses cursos podem, essas outras visões, podem estar presente na educação básica. Não tem nada de errado se isso for apresentado nesse contexto e dessa maneira. O que é ainda mais interessante é que o próprio evolucionismo pode também ser tratado por esses vieses todos. pode ser analisado a partir de um ponto de vista antropológico, de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista sociológico, de um ponto de vista filosófico. E nesses casos, entendidos a partir dessas perspectivas, é possível inclusive olhar o evolucionismo no contexto junto com essas outras cosmogonias, o criacionismo cristão e outras. coisas. Por exemplo, a gente poderia discutir com os nossos alunos em sala de aula, uma coisa super relevante e interessante. Quais foram os impactos sociais e culturais da difusão da ideia de evolução das espécies na cultura popular de diferentes regiões do mundo ao longo dos últimos séculos? Quais são, não estou falando de sociologia, de história, falo de filosofia, quais são as implicações filosóficas, por exemplo, numa perspectiva antropocêntrica, da ideia de evolução das espécies? Como comparamos isso com a realidade histórica, isso eu digo, a concepção evolucionista, com a realidade histórica de povos que tinham outras visões de mundo e usavam outros discursos para compreender o mundo? Como que uma concepção, uma sociedade na qual a concepção evolucionista está difundida, como a sociedade pensa a sua existência, pensa o seu mundo de uma maneira diferente de uma sociedade que tem um outro tipo de discurso difundido como sua explicação para como os seres humanos surgiram. Isso pode ser bem interessante ser estudado. E é bem legítimo levar isso para a educação básica. Não tem nada de errado nisso. Porém, e aí o que vem o ponto fundamental? O evolucionismo é uma teoria produzida pela biologia, um ramo científico que tem seus métodos e seus debates específicos da biologia. Então não é meramente uma discussão filosófica, não é meramente uma discussão antropológica, não é meramente uma discussão histórica e sociológica, é também uma discussão biológica. Na biologia existe uma série de métodos, uma série de descobertos, uma série de elementos que fundamentam o debate na biologia, que faz com que o evolucionismo seja uma coisa específica, e não mais um discurso. e a partir disso, se a gente acredita que a escolarização formal na educação básica, a escola, estou falando da educação no sentido amplo, mas a escola, esse espaço de educação formal, na educação básica, precisa ser laico, precisa ter uma equidistância de todos os discursos religiosos e se manter equilibrado em relação a todos eles, sem adotar um como discurso oficial. E, além de laico, em diálogo com a produção científica, se a gente acha que a escola é o lugar da laicidade e o lugar da ciência, quando a gente trata, não da forma como as diferentes sociedades pensaram, mas quando a gente trata da nossa tentativa de compreender da melhor maneira possível, cientificamente, as origens da espécie humana, não faz sentido tratar o evolucionismo como apenas uma teoria, lado a lado, a pretensas alternativas que são, por exemplo, discursos religiosos e não produto, resultado, de debates científicos, de produção científica. Isso não significa apresentar o evolucionismo aos estudantes como uma certeza absoluta, que exatamente ela não é, mas significa apresentar os limites e as encruzilhadas e as dúvidas que marcam o debate científico do evolucionismo como questões científicas e não como desculpa para abandonar a laicidade e a ciência no ensino e adotar um discurso religioso como alternativa. Assim, por exemplo, as dúvidas e debates sobre como se dão os processos moleculares e genéticos de mutação e transmissão hereditárias podem servir para nos mostrar o quanto ainda não conhecemos no detalhe como o processo de evolução ocorre. A gente realmente não sabe com todos os detalhes. Isso significa que mecanismos muito diferentes daqueles previstos na teoria neodarmista podem estar em ação nessas coisas que a gente não compreende tão bem ainda. por consequência, uma teoria mais ampla que explica esses pontos nebulosos pode inclusive aparecer nas próximas décadas. É assim que a ciência caminha. Por exemplo, a superação da física newtoniana pelas teorias da física moderna, da física quântica, da relatividade, são exemplos disso, da ciência caminhando e superando visões que dominaram uma ciência por muito tempo. Isso pode acontecer na biologia com relação ao neodarvinismo, que hoje é a nossa melhor explicação, mas tem pontos nebulosos que podem talvez ser explicados por uma nova teoria abrangente que dê conta de várias questões. Quando a gente fala em dúvidas e questões ao neodarvinismo dentro da biologia, é disso que a gente está falando. E não da possibilidade que toda a teoria neodarvinista seja falsa, que o que está descrito ali está errado. Não é exatamente isso. Tem pontos nebulosos que precisam ser bem explicados e que talvez uma nova teoria explique bem. Mas essa teoria vai ter que levar em consideração tudo aquilo que o neodarvinismo explica muito bem, prevê muito bem. Da mesma forma que a relatividade do Einstein precisou dar conta de todas as questões que a física newtoniana já resolvia. Tem que abranger o que vem antes e superar. E não meramente jogar tudo fora. Ah, isso aqui não existe. Temos dúvidas de lado, vamos aqui discutir visões diferentes e começar a ver coisas que na verdade não são ciência. Uma coisa não justifica a outra nesse debate. por isso, no final das contas, apresentar evolucionismo e criacionismo como alternativas concorrentes cria uma falsa percepção dos alunos. entendem errado a verdadeira essência do que é o evolucionismo e do que é o criacionismo cristão, se a gente for pensar no próprio criacionismo cristão. Os nossos estudantes se vão lidar com o criacionismo cristão eles precisam entender o que é o criacionismo cristão. O discurso religioso produzido no seio de uma tradição religiosa específica que é interessante conhecer, que é importante conhecer, não tem nada de errado em conhecer isso, mas ela não pode ser colocada em paralelo como um equivalente, como um concorrente de um discurso científico sobre o processo de transformação das espécies. O criacionismo inclusive fala de outra coisa, o criacionismo está lidando com o sistema do universo. O evolucionismo está falando sobre a transformação das espécies, não é equivalente nem no objeto, muito menos no tipo de discurso, no tipo de método. Então, colocar lado a lado evolucionismo e criacionismo tem esse problema, gera uma visão equivocada para os alunos sobre o que é a teologia cristã da criação do universo por Deus e a teoria da evolução das espécies sobre como o processo de transformação das espécies, da seleção natural, ocorre e gera a transformação das espécies. Não são coisas equivalentes. Apresentá-las lado a lado gera uma falsa percepção dos estudantes de que essas coisas são equivalentes, que essas coisas estão lado a lado, disputando espaço para explicar as mesmas coisas da mesma maneira. Bom, compreendido em termos bem básicos o que é a teoria da evolução das espécies e o papel que ela pode cumprir no ensino, vamos começar a falar, então, da evolução da nossa espécie, propriamente dito. E, antes de mais nada, a gente precisa entender justamente qual é a nossa relação com os macacos, que, afinal de contas, a gente fala tanto que nós viemos dos macacos, que Darwin disse que os seres humanos vieram dos macacos. Vamos ver exatamente o que isso significa. Isso não é uma ideia totalmente errada, mas é uma ideia confusa que a gente precisa entender melhor. começo o próximo vídeo com isso e passo, em seguida, ainda no segundo vídeo, para explicar todo o processo que a gente sabe desse processo de formação das diferentes espécies que levaram ao Homo sapiens. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Até daqui a pouco.